Construção como missão. Seja muito bem-vindo aqui a mais um treinamento da Layout Online. Esse é um treinamento um pouco diferente. Vou estar compartilhando aqui com vocês um pouco da nossa cosmovisão, falar um pouquinho também sobre o que a gente acredita aí que deve ser o seu papel como engenheiro, como arquiteto, como empreendedor dentro aqui da construção civil. A gente sabe que o lar, a casa, a moradia é um ambiente sagrado, é um ambiente que as famílias ali zelam e sonham durante toda a sua vida. E a gente sabe que através da construção da casa, da entrega dos sonhos, a gente consegue ter a oportunidade de muitas vezes estar chegando no coração dessas famílias e estar falando também do amor de Deus para elas. Então esse treinamento vai te ajudar você que é engenheiro, arquiteto, construtor, empreendedor na construção civil, assim como eu, a falar sobre estratégias práticas que você pode estar utilizando, seja dentro de sua empresa ou também, ou muitas vezes também, junto aí aos seus clientes, como é que você pode ter uma abordagem aí estratégica para que você possa cumprir a sua missão. Esse é um treinamento gratuito aqui da Layout Online, por isso eu já quero te pedir um favor. Pega o link aqui em cima, layoutonline.com.br e compartilha. Manda para a galera da faculdade, manda para aquela galera que você sabe aí, que se importa com isso, que também pensa da mesma forma que você, para que a gente possa estar impactando positivamente e trazendo ali o reino de Deus para as pessoas que estão próximas a gente e expandindo isso aí para os nossos clientes e colaboradores. Então, já conto com você, faz a sua inscrição, é um curso gratuito, te vejo lá. Valeu!